Oi pessoal, abraço a todos, vem com vaga, vem com vaga, vem com vaga, nação colorada, obrigado pelo carinho da audiência, ah, eles caíram nas graças de vocês, né? Mano Menezes e Alemão, é, e vai ter o encontro agora, né, de Mano Menezes, ou reencontro de Mano Menezes com o torcedor do Internacional, já que o Mano trabalhou no Inter, e o reencontro de Alemão, que fez o gol da vitória contra o Fortaleza, e agora está de volta ao estádio Berahil contra o Havaí no final de semana. Eu tenho algumas informações importantes, detalhes importantes sobre esses dois, detalhes de contrato desses dois. O Alemão pode até ganhar aumento salarial, eu vou falar sobre isso a partir de agora neste conteúdo para OneFootball, o melhor aplicativo de futebol do mundo, de graça, na tela do teu celular, baixando o link que está aqui embaixo, no primeiro comentário fixado, na descrição do vídeo. Quer saber mais sobre dados, estatísticas, a carreira do Alemão, Mano Menezes, tudo sobre ele, Raio X, tudo isso, e ainda assistir jogos grátis na tela do teu celular? Baixa aqui, meu amigo, baixa aqui no link, por esse aqui, para dar uma moral para o Vaga também, que o Vaga também está precisando, tá bom? Clica aqui e vai lá e baixa esse aplicativo grátis, Bundesliga, grátis na tela do teu celular, outros campeonatos europeus grátis também, e melhores momentos, compactos, vídeos interessantes, bastidores, você vai acompanhar aqui neste aplicativo OneFootball. Não tem jeito, cara, não tem jeito, só se fala sobre o Alemão e sobre Mano Menezes no Internacional. Esses dois caras caíram nas graças da torcida. Mano Menezes, dois jogos, duas vitórias. Estreia dele contra o Havaí neste final de semana. Alemão, três jogos, três gols. E gol decisivo, né? Gol decisivo. Gol que decidiu, gol que deu vitória para o Inter. Contra a Fortaleza Fluminense e contra o Independiente Medellín. A torcida quer saber mais detalhes. E o Vaga foi atrás, tá? Sobre alemão, primeiro. O alemão, ele pertence ao Inter. Direitos federativos pertencentes ao Internacional. O Havaí ficou com um percentual dos direitos econômicos dele quando repassou o jogador ao Internacional. Detalhe aí, tá? Detalhe aí. Muita gente me perguntou, eu já respondi em um conteúdo aqui. Quem acompanha sabe. Alemão pode jogar contra o Havaí. Ele é do Inter. Não tem nenhuma cláusula que impeça porque ele não tem mais vínculo com o Havaí. O vínculo dele é com o Internacional, certo? Esse é o primeiro detalhe. Alemão vai jogar domingo. Alemão será titular domingo contra o Havaí, correto? Segundo detalhe importante. O alemão tem contrato com o Inter até o final do próximo ano. Até o final de 2023. Entretanto, no contrato do alemão existem lá cláusulas de desempenho. Se ele atingir um número X de jogos, se ele for titular em um número X de jogos, marcar um X de gols, ele tem uma renovação automática engatilhada. No entanto, uma renovação de contrato do alemão antes mesmo do final deste ano, antes mesmo do mês de julho, poderá acontecer. Eu explico. Não que o Inter esteja acelerando as coisas, mas por uma obrigação do Inter isso deve ser feito. A multa recisória de um jogador para clubes do futebol brasileiro é feito um cálculo em cima do salário dele, que está na carteira, e o alemão ganha aproximadamente 30 mil por mês, multiplicado pelos meses restantes do contrato. Ou seja, é um valor baixo de multa recisória para mercado interno. Para mercado externo, é o Inter que estipula. É o clube que estipula. Mas eu não tenho a informação de qual é o valor. Para o Inter aumentar o valor da multa recisória para mercado interno, tem que mexer no salário do jogador. Então para o Inter não perder o alemão, não correr esse risco de perder o alemão na metade do ano, é bem provável que o Inter chame o jogador para renegociar o seu contrato. Porque ninguém esperava que o alemão fosse explodir de cara assim. Ele já começa a chamar a atenção do mercado interno. Clubes do futebol brasileiro, quem é esse cara que está metendo o gol? Daqui a pouco vem um cara que olha, não sei se o alemão faria isso, né? Não sei se o alemão faria isso, mas se o Inter não mexer no salário dele e ele recebeu uma proposta, ele é profissional. Então tudo deve se encaminhar para que nos próximos meses o Inter chame o alemão para conversar, para renegociar o seu contrato com ele ganhando um aumento salarial. Essa é a lógica, essa é a tendência, tá bom? Sobre Mano Menezes. Conversei com o empresário do Mano, Guilherme Prado, na manhã desta quarta-feira, tá? E questionei ele sobre cláusulas no contrato do Mano. E ele me disse o seguinte, na verdade o contrato com o Inter é um contrato muito simples até o final deste ano. Não existe cláusula nenhuma de renovação automática. E é muito cedo para tratar de renovação contratual. Perguntei para ele, Guilherme, a torcida do Inter está enlouquecida com o Mano, o contrato dele vai até o final. É óbvio que a direção vai querer renovar com ele e tal. Ele disse, Wagner, pelo amor de Deus, calma. Foram apenas três jogos, dois jogos. É muito cedo para a gente falar isso. Tem mais sete meses de contrato e no futebol as coisas mudam muito rapidamente. Então também não há pressa por parte do staff do Mano em sentar para pensar no próximo ano. É óbvio que se continuar assim, se o Inter brigar pelo título do campeonato brasileiro, título da sua americana, é óbvio que o Mano vai sentar e vai renegociar o seu contrato. Inclusive com a possibilidade de colocar mais gente da sua confiança para trabalhar com ele. Mas é muito cedo, como disse o Guilherme Prado. Importante, não há cláusula de renovação caso o Inter atinja um objetivo de vaga na Libertadores, o Mano fica de forma obrigatória. Não. Isso não há. Não há. Tem outras questões que eu estou trabalhando como informação dentro do Internacional, nos bastidores do Internacional. E eu prometo para vocês algo sobre Rodrigo Dourado. Já soltei a minha rede para ver se volta algo. Soltei a rede no meio dos empresários, dos dirigentes, para ver se volta alguma informação. Mas eu prometo para vocês um conteúdo um pouco mais detalhado sobre a situação envolvendo Rodrigo Dourado. Mas não é simples, tá? Não é simples. O Mano demonstrou interesse em permanecer com ele, que ele permaneça aqui. Mas não é uma situação muito simples. Eu estou apurando alguns detalhes e prometo para vocês, assim que eu tiver alguma novidade sobre o Rodrigo Dourado, trazer aqui neste conteúdo. A única coisa que eu peço para vocês é o like, 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 tá bom? Deixa o like neste conteúdo para ele subir e mais torcedores do Inter assistirem as informações do Colorado. Obrigado, de coração. Obrigado a todos pelo carinho da audiência. Um beijo, um grande abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.